Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, seja bem-vindo ao canal Kennedy Digital e nesse vídeo eu vou mostrar pra você como fazer a postagem de um vídeo de 59 segundos no seu feed e colocar uma capa. Kennedy, mas por que você tá falando isso? Porque se você for fazer isso pelo seu celular, ele não vai deixar você colocar uma capa. Tem uma maneira e um jeito correto, profissionalíssimo de fazer isso e eu vou ensinar isso pra você nesse vídeo rápido. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e roda a vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Kennedy Digital, meu nome é Kennedy Tomé, sou especialista de marketing digital há mais de 5 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar duas plataformas que eu uso aqui pro meu trabalho no dia a dia com a equipe e tudo mais. Seguinte, o primeiro que eu tô mostrando aqui é o Trello, vocês já devem ter ouvido falar aqui ó, Trello, tá? E eu trabalho com ele aqui de algumas formas, eu tenho dois, eu tenho três quadros aqui ó, eu tenho um da empresa, tá vendo aqui ó, lançamento. Aqui eu tenho YouTube e Kennedy, que é esse quadro aqui e eu tenho esse quadro aqui ó, que é um quadro muito top pro trabalho de checklist, feed, stories e tudo mais. Tá certo? Se você tiver interesse em saber mais sobre isso aqui, coloca nos comentários. Se você chegou no vídeo, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho e qualquer dúvida, sugestão, pedido, coloca nos comentários, tá bom? E desce o dedo no like aí pra ajudar o nosso trabalho aqui no dia a dia, beleza? Bom, então Trello, eu vou pegar aqui ó, postagem de hoje, que é essa capa aqui ó, que a nossa equipe montou. Eu vou pegar ela aqui ó, pra você ver como é que ela ficou top, tá? Botão aqui, salvar imagem como, beleza? E eu tenho uma pasta aqui nos downloads, que eu utilizo todo dia, por causa que as postagens já vem, vídeos Insta, todas as capas aí ó, que eu venho postando no meu Instagram e tudo mais. E nesse vídeo, como você viu na introdução, nós vamos juntos aprender um pouquinho aqui sobre o Trello. Vocês viram aqui ó, aqui ó, tem todas as postagens dessa semana ó, postagem de amanhã, dia 6 exatamente ó, já tá aqui, capa do vídeo, título, tudo certinho. Dia 7 também já tá tudo aqui e a gente vai trabalhando aqui dentro do Trello, que é muito top, tá certo? E aí, o que que eu quero mostrar pra vocês? Eu quero mostrar, como vocês viram no título, como vocês vão colocar o vídeo de vocês, de 59 segundos no feed e colocar capa, porque pelo celular ele não deixa, pelo celular ele vai te dar um bug e não vai deixar você, não é um bug, ele não deixa você selecionar uma capa externa, quando o vídeo é de 59 segundos. Você vai pôr esse vídeo no feed, né? É um vídeo como esse aqui ó, deixa eu abrir o Instagram aqui ó, um vídeo como esse aqui ó, ó, um vídeo como esse aqui ó, ele não te deixa pôr essa capa, essa, aqui não é capa, mas aqui, nesse caso é capa, aqui é capa, tá? Aqui foi do vídeo, mas aqui é capa. Então, ele não deixa você colocar pelo celular. Então, você tem que fazer por esse cara aqui ó, que eu vou deixar o link na descrição pra vocês ó, Busneys Studio de Criação. Busneys.facebook.com.br Creator Studio, tá? Eu já fico logado, mas aí você loga aí na sua conta com o seu Facebook, que está vinculado com a página do Instagram. Ou seja, é a página do Facebook, é o Facebook que está vinculado, linkado com o seu Instagram. Beleza? Sendo assim, eu venho aqui ó, em criar publicação, é no feed, tá? A gente consegue pôr publicação aqui só pelo, é, pelo feed ou no IGTV. Então, vou mostrar o caminho aqui de novo, tá? Professor Ruim da Gota Serena. Criar publicação, feed. Aqui você vem e seleciona a conta que você vai publicar. Primeira coisa que eu põe aqui é a cidade. Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Então, meu time, nós vamos pegar aqui ó, no carregamento do computador, tá certo? Nós vamos pegar aqui esse cara. Vamos vir aqui em downloads, naquela pastinha que eu peguei com vocês aqui ó. Postagem, carrossel. E eu acho que é esse cara aqui. Vamos dar uma olhadinha ontem. Abrir. Vamos ver aqui. Então, esses são os conteúdos. Que você precisa pôr em prática. De poder do momento está no Reels. Por isso que eu coloquei aqui, o poder do momento. Beleza. Esse cara aqui mesmo, nós vamos abrir ele. Ó. E aí ó, pessoal, tá vendo? Aqui ó, já marco pra pôr no Facebook, pra mim não esquecer. Eu já vou é programar esse negócio, porque não é pra agora. Nós vamos pôr aqui às 18h37. Que é um horário mais saudável, né? Pra pôr conteúdo no Instagram, tá certo? Ó. Então, programado aqui. E aqui ó, nesse local, eu vou selecionar a capa. No seu celularzito, ele vai deixar você colocar só essas opções aqui de capa. Beleza? Então, eu não quero. Eu quero personalizada. E eu vou vir aqui ó, vídeo do Insta. E eu salvei a capa aqui com vocês, aquela hora. No iniciozinho. Eu já coloquei a capa. Beleza? Aqui não precisa fazer nada. Informações. Beleza. E aqui ó, eu vou colocar o nosso chamariz. E eu sempre coloco assim ó. Então, pessoal, eu costumo colocar a legenda dessa forma aqui. E eu vou dar algumas dicas pra vocês sobre copy. Muito importante na legenda do Instagram, isso aqui que vai aparecer na descrição ali da legenda, ser algo que faça a pessoa ler a sua legenda. Então, a primeira coisa é um gatilho mental. Entenda sobre o Heels. Isso vai fazer a pessoa ficar curiosa, tá? E ainda mais com a capa, né? Por que postar todos os dias nesse negócio? Kennedy. A pessoa vai ler. Entenda nesse vídeo por quê? Por quê? É bom que a gente revisa junto, né? Por que você precisa postar todos os dias no Heels do Instagram. A importância de você se mover de acordo com o que o algoritmo do Instagram está pedindo no momento. Podendo fazer com certeza a sua conta da Arumbu nesse tal de Heels. Fica a dica. Coloca nos comentários ou marque alguém. Isso aqui é importante, tá? Importante. Outra coisa importante, é um gatilho mental importantíssimo pra quem tem canal no YouTube. Assim, ó. Aprenda mais no meu canal do YouTube. Aí você põe aqui, ó. Encaixa alta. Link na bio. Fecha o pochete aqui. Beleza? E aí, hashtags, cidade e estamos pronto. Quando eu venho aqui, ó. Eu não posso publicar, porque ainda é 5 horas e eu quero publicar às 18h37, como a gente colocou, tá? Aqui, ó. A data tá errada. Ele sempre sabota isso aqui. 18h37. Beleza. E aqui, ó. Tá pra dia 6, tá vendo? Ele sempre joga pra data de um dia pra frente. É hoje, às 18h37. Beleza? Programado, programado. Então, pessoal, é só clicar aqui em programar, tá? Ele vai fazer aqui, ó. Toda, ó. Sua publicação foi feita com sucesso, tá certo? Beleza? E ele já vai aparecer aqui pra mim, programado aqui, ó. Programada às 18h37. Tá certo? Então, fizemos. Se eu vim aqui, ó. Em calendário. Se eu selecionar a conta aqui, ó. Kennedy. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui. Ó. Ele tá pensando. Aqui, ó. 18h37, ó. Ele tá falando pra mim que a minha última publicação, ó. Foi às 1h30. E ele tá me falando, ó. Às 18h37 tem um vídeo colocado pra rodar às 18h37 programada. Beleza? Então, eu te mostrei aqui nesse vídeo como colocar um vídeo de um minuto, tá? Aqui no Reels. E... É, perdão. Como colocar um vídeo aqui de um minuto pro seu feed. E colocar a capa personalizada que não te dá essa opção no Instagram quando você faz a postagem pelo celular. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Qualquer dúvida sobre isso, qualquer tipo de situação sobre o Instagram, coloca aqui nos comentários desse vídeo que eu vou estar pronto pra ajudar vocês. Vamos lá, me ajuda com os likes aí. Vamos tentar fazer esse vídeo chegar em mil likes. E se você sabe que alguém tá com essas dificuldades, é só pegar o link aqui, a setinha, assim, pra direita e compartilhar com essa pessoa. Copia o link, manda no WhatsApp e ajude o nosso canal a crescer. É muito importante, tá bom? Aqui pra nossa comunidade, pro pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também. Tchau, tchau. Fui. É só o começo. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL